Agora aqui no Cidade em Ação, porque hoje tem futebol, Botafogo e Atlético de Cajazeiro, os campeonatos de Fala e Bala, ele já tá aqui. É esse cara que vai narrar o maior grito de gol do Nordeste, meu amigo, meu irmão Lima Solto. Vamos estar junto na Band News hoje em Lima. Se Deus quiser. Muito bom dia, Cacá. Bom dia, meu irmão. Bom dia a você, telespectador aqui da sua Band, TV Band Arapuã. Ó, a Band News FM sempre transmitindo os grandes eventos esportivos, né, aqui de João Pessoa e Estado da Parabia. E hoje não vai ser diferente. A Band News transmite Lima Solto, Professor União, Wellington Alves e Cacá Barbosa. O jogo, que jogo, hein? Eita. É jogo, Cacá, pra ganhar. É a última rodada do Paraibano. Todo mundo justa, Cacá. Todos os jogos ao mesmo tempo. E o que a gente vai acompanhar na Band News FM, Atlético, que já tá rebaixado, Botafogo da Paraíba, que é o vice-lídera. O que não quer dizer que o Atlético vai facilitar a vida do Belo. Não, de forma alguma. Então o Botafogo precisa vencer pra terminar em primeiro lugar, pra terminar em primeiro, e torcer por um empate entre Campinense e 13. 13, Campinense clássico dos maioróis. Alô, Campina Grande. Campina Grande vai perder hoje, hein? E aí, o Botafogo vencendo, ninguém vai mais alcançar. Pra que isso? Pra decidir tudo em João Pessoa. Jogos na semifinal e na final, ser decididos no Almeidão. Vantagem do jogo em casa, que é muito importante decidir diante da torcida. É verdade. Então, 4 e meia da tarde, se inscreva aqui, ó. O canal aqui é esse, do QR Code. É do lado de cá, Líma. É do lado de cá, Líma. Aqui, Líma. Aqui, Líma. Aí, pronto. Esse aqui é o QR Code. Você clica agora com o seu celular e se inscreva no nosso canal, pra você conferir a transmissão pelo YouTube, pelo nosso Rádios Net, Band Rádios, e também pela frequência 101.1. Eu espero todos vocês às 4 horas, né, Cacá? Exatamente. Esse QR Code que você tá vendo aqui, ó, pertinho de Lima, ó. Aqui, ó. Ó o QR Code aqui. Esse QR Code vai te levar pro nosso canal no YouTube da Band News FM João Pessoa. E aí você vai acompanhar toda a narração, toda a emoção com esse cara aqui. Valeu. Que é simplesmente o maior grito de gol. Eu vou tá lá. 4 da tarde, a gente começa a transmissão. A bola rola às 4 e meia. Eu, Lima Souto, professor União, o Ayrton Alves e a equipe de esportes da Band News FM 101.1, hein? 101.1 em nova frequência. Valeu, Cacá. Valeu, até mais tarde. 4 da tarde, tamo junto lá na Band News FM. Vamos fazer o seguinte, fica aqui comigo, fica aí comigo. Vamos chamar o intervalo rapidinho? Vamos. A gente vai pro intervalo, já já a gente volta com mais Cidade em Ação e as 4 da tarde tem futebol. Futebol, Lima! É o mais belo e glorioso.